Música Saudações, esse é o Conexão Teológica, nós discutimos aqui assuntos do cotidiano, fazendo conexão entre esses assuntos que nós acabamos debatendo aqui com a teologia, com o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. E hoje eu, mas o presbítero Edivaldo, vamos falar um pouco sobre o dia dos pais que está chegando aí e a gente vai discutir a importância da paternidade, o que a Bíblia diz sobre isso, o papel do pai é representado de alguma maneira na escritura, e como a sociedade de hoje tem visto esse papel, a gente vai discutir essas coisas no programa de hoje. Fique com a gente, o presbítero quer falar sobre a importância da paternidade, sobre esse dia. Falar de paternidade para mim abre um grande paradoxo na minha vida, porque a experiência que eu tenho de pai não foi uma experiência boa. E quando a gente fala de paternidade, a gente tem que voltar para a figura do pai terreno, para compreender a figura do pai celestial. Na trindade a gente atribui a Deus, Deus Pai, a Jesus Cristo, Deus Filho, e a pessoa do Espírito Santo, que não tem uma figura materializada para a gente descrever. Mas também é tanto Deus como Deus Pai e Deus Filho. Mas se tratando aí dessa data tão especial, o dia dos pais, e aonde nós já vemos trabalhando aí, dentro dos nossos estudos sistemáticos, sobre a desconstrução da masculinidade, a gente tem que pensar nessa pessoa, né? O que é o pai? Tanto o pai aqui terreno, como o pai celestial. O que essas figuras nos representam? Eu acho que vai ser um debate muito bacana, um assunto muito bom, um papo, uma conexão teológica muito boa nesse sentido, porque há uma desconstrução também da pessoa do pai. Eu tenho aqui um histórico sobre esse dia. Esse dia foi comemorado pela primeira vez que se tem notícia. Em 1909, lá nos Estados Unidos, foi ideia de uma jovem moça que ouviu um sermão no Dia das Mães e se comoveu com aquilo e quis homenagear o pai, de alguma maneira. E aí instituiu-se lá no dia 19 de março. E eu andei pesquisando em vários países esse dia, comemorado em dias diferentes, em estações diferentes. Mais de 70 países é nesse terceiro domingo de junho. Em vários países é no dia 19 de março. Eu peguei aqui alguns deles, Portugal, Espanha, Itália, Andorra. Alguns países é comemorado em março. É por causa de São José, a figura de São José. A Sagrada Família, né? E, assim, no Brasil é comemorado no segundo domingo de agosto. E o primeiro dia dos pais no Brasil foi em 16 de agosto de 1953. Foi ideia de um publicitário, Silvio Bering, um publicitário da rede de televisão mais vista naquela época. E ele, no jornal dessa mesma rede, publicou amanhã é o dia do papai. Vai ser comemorado pela primeira vez. Ele fez uma peça publicitária e o comércio, é claro, gostou daquilo. E, no fim das contas, é claro que a gente tem esse entendimento muito claro. É sobre o comércio também, essas comemorações que a gente faz. Mas a gente quer fazer um debate mais amplo aqui. A gente quer aproveitar que está todo mundo falando disso. Está na Semana dos Pais. O domingo é o domingo, dia dos pais. O mês é o mês dos pais. E isso vai ampliando de uma forma, a gente não nega que tem uma visão comercial nisso. Essas datas, dia das mães também é assim. Foi dia dos avós no mês passado, por causa de São Joaquim. O dia de São Joaquim que foi trazido do 16 de agosto para junho, para 26 de junho. Que é o dia de Santana também, aí comemora os dois juntos, como dia dos avós. É interessante você falar como que a vida secular, a vida cotidiana, está entrelaçada à religião. Pois é. Eu estava vendo aí o que chegou ao IBGE, que o Brasil, nós entendemos que o nosso país é um país laico. Mas 86% da população se declara cristão. Sim. Então essas datas religiosas ligadas ao cristianismo em todos os seus viés, a gente tem que perceber que isso tem um significado muito forte. O país, o Brasil, é um país de maioria cristão. E quando a gente fala dessa desconstrução até mesmo dos pais, qual é a pessoa, o que a Bíblia diz sobre o pai na Bíblia? Quem é essa figura que a gente vai chamar a ponto de clamar a Deus Abba, papaizinho querido? Então tem que ter um significado muito forte nessa relação de pai para com toda a família, de uma forma geral. É tanto, eu vinha para cá e pensava, para aqueles que são dispensacionalistas, tem uma dispensação, uma dispensação patriarcal dos pais. Então assim, Deus trabalha muito com a responsabilidade do pai. Isso é interessante. Só para a gente já entrar aqui na palavra, é Isaías 64, verso 8, diz assim, Olha que interessante. Então nós tivemos um pai que teve o cuidado de nos formar como o oleiro faz um vaso, um Deus que nos fez com as suas próprias mãos. É claro, usando aí uma figura de linguagem, que Deus é espírito, mas para que a gente compreenda, e é a mesma dinâmica para entender Deus, a gente entende Ele como um pai. E o próprio Senhor Jesus falou isso também, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então é interessante isso. Mas Isaías foi muito ousado, no Antigo Testamento, a gente vê poucas figuras tendo essa ousadia de chamar Deus de Pai. Ter o respeito, né? Mas Isaías, que foi um dos maiores, se não o maior profeta messiânico, o discurso de Jesus sempre apresenta, na sua maioria, Deus como Pai. Ele insistiu nessa analogia de Deus como Pai. E até quando nos ensinou a orar, nos ensinou a orar chamando Ele de Pai. Nos deu essa ousadia que Isaías tinha. Os teólogos dizem que o Deus da Antiga Aliança era um Deus mais distante, né? Agora, o Deus do Novo Testamento, Ele não deixa o mesmo Deus, o Deus do Antigo e o Deus do Novo é o mesmo Deus, é o mesmo Pai. Mas é um Pai mais presente. Pai nosso, né? É um Deus que se achega ao Filho. Se na Antiga Aliança era necessário todo um ritual, todo um processo de tentar se aproximar de Deus, no Novo Testamento a gente percebe que é um Deus que se aproxima do seu Filho. Isso é interessante. Um teólogo de muito gabarito, Jay Packer, ele falou que Pai é o nome cristão para Deus. Deus tem muitos nomes na Escritura e, assim, o nome que mais expressa de forma clara o caráter de Deus é esse nome de Pai. E é Jesus que nos apresentou esse nome de forma mais clara. É Jesus que nos apresentou Deus dessa forma, o Criador dessa forma. Nos ensinou a olhar para Ele como Pai. E, assim, você já falou da sua experiência, mas quando a gente olha para Deus como Pai, diferente até de outras religiões do passado, com seus deuses em forma masculina, que eram tiranos, que eram esquisitos, maldosos às vezes, violentos, o Deus Pai que Jesus apresenta é um Deus amoroso, que ama, que protege, que cuida. Corrige às vezes, mas por amor. Corrige também, porque Ele corrige aquele que ama. Então, é um pai com P maiúsculo mesmo, né? É o pai perfeito. É um pai diferente da Maurílio dos pais. É o pai perfeito. Alguém diz isso, né? Que é o pai perfeito. Eu falava sobre a questão da minha experiência de filho e, na verdade, eu fui criado pelo meu padrasto, de uma forma ou outra figura que eu tenho de pai. Eu convivi com ele até os meus 12 anos. Com 12 anos, eu o perdi. Então, eu tive uma adolescência com dificuldade de identificar esse pai. Eu fui aceitar Cristo já na minha juventude, com os meus 15 para 16 anos. Aí que eu fui conhecer o pai da Bíblia, o pai do Novo Testamento. Aí aquela figura que eu tinha distorcida devido às situações que aquele quadro familiar me apresentava, quando eu percebi que eu poderia chamar alguém de pai, no caso aqui, o Deus Pai, e tinha Jesus como meu irmão, e tinha na igreja muitos irmãos, eu fazia parte da família de Jesus, aquilo me abriu a mente e acredito eu, que nessa caminhada que eu tenho aí, isso me deu muita força, me fez viver uma perspectiva diferente. E me fez também ser um pai diferente, porque aquilo que eu fui privado, eu sempre propus no meu coração ser o melhor pai que eu pudesse para os meus filhos. E isso é interessante. Essa figura do Pai Celestial, ela torna com que os pais aqui da Terra se tornem melhor. Porque ele é o nosso exemplo de pai, um Deus amoroso. Imaginou um pai que teve coragem de dar o seu filho para salvar a humanidade? É muito interessante quando a gente começa a ver de Gênesis a Apocalipse, essa analogia de pai, da figura paternal de Deus. A Bíblia fala muito sobre o papel do pai no ambiente familiar, na criação dos filhos, no convívio com a família, na condução da família a Deus, como um sacerdote. E assim, Deus nunca nos ensina a fazer qualquer coisa sem nos mostrar como se faz. Então, quando ele nos exige sermos pais cuidadosos, pais amorosos, pais protetores, ele mostra ele mesmo fazendo isso. Então, a escritura tem inúmeras passagens mostrando esse pai que nós temos agindo com essas características de zelo, de cuidado, de amor, de proteção. Então, esses são papéis que um pai precisa desempenhar. Eu tenho algumas passagens aqui, versículos que mostram esse pai cuidadoso que Deus é. 1 Pedro 5, 7. Sobre ele lançaremos toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Esse pai é cuidadoso. Ele cuida. Na 1, 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele cuida dos que nele confiam. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Planos para causar, não para causar dano, mas para dar-lhes uma esperança e um futuro. Planos de paz e não de mal, para dar uma esperança e um futuro. Isso é cuidado. Nós temos um pai celestial e esse pai é cuidadoso. Independente da experiência que alguém tenha com os seus pais paternos, os seus pais paternos, olha só. Com os seus pais terrenos, olhar para o Criador e chamá-lo de pai exige muita coragem, sim. É preciso coragem para chamá-lo de pai. Tem algumas pessoas que têm bloqueio nesse sentido. Até pessoas que já nasceram de novo, que estão servindo a Deus, estão na igreja, mas tem um bloqueio de identificar Deus como pai por causa de uma vida pregressa, de não ter tido um bom pai. Eles têm dificuldade de perceber Deus como pai ou de se dirigir em oração a Deus como pai. Porque tem um bloqueio. A ideia que eles têm de pai é uma ideia distorcida, é uma ideia ruim. E, infelizmente, tem se distorcido muito essa ideia de paternal, esse papel do pai, como você bem colocou. Um pai protetor, um pai que ama, um pai que faz tudo pelo filho. O faz tudo aqui não é também, né, assim... Ser complacente com os erros. Não, não é isso. Com certeza que não. Então, infelizmente, a ideia que se tem de um bom pai é aquele pai que aceita tudo. E, na verdade, isso não é pai. Até o próprio Deus como pai, ele nos corrige. Então, eu, quanto pai de meus filhos, eu demonstro amor quando eu corrijo, quando eu chamo atenção, quando eu castigo. Então, a gente tem que ter essa percepção. Porque a ideia de pai legal hoje é aquele pai liberal, né? E, na verdade, não. O pai, ele zela pela vida do filho e ele quer o melhor do filho. E você já pensou qual seria o maior presente que a gente poderia dar para o nosso pai? No caso, você ainda tem o seu pai, eu não tenho o meu. Mas você que está acompanhando essa programação, qual seria o presente que a Bíblia sugeria, né? E, na verdade, ela não sugere. É um mandamento, né? E está escrito aqui em Êxodo 20, 12. O maior presente que você pode dar para o seu pai. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, primeiro, o maior presente que a gente poderia dar para o pai, e até mesmo para o pai celestial, é honrá-lo, né? É honra. Eu acho que um pai fica muito feliz quando um filho o honra, né? Quando um filho tem um respeito, admiração, ele tem um apego por esse pai. Eu acho que isso é o maior presente que você pode dar para o seu pai. Não só neste domingo, mas durante toda a sua vida. É interessante essa conexão aí que está surgindo aí, né? Do assunto. Porque quando a Bíblia fala de honrar, ela está dizendo honra o teu pai e a tua mãe, né? Está falando das figuras paternas. Não há uma cláusula seguinte, restritiva, de alguma maneira, dizendo para honrar um pai que seja um exemplo de pai. Isso que seja bom, né? Para honrar um pai que seja um excelente pai. Para honrar um pai que seja um pai de acordo com os padrões bíblicos. Não, é honrar o teu pai. Seja quem ele for, né? Isso dá a gente uma conexão interessante, porque sempre que a gente vive a vida de acordo com a verdade de Deus, que está clara, expressa, de forma muito clara na sua palavra, na Bíblia, na Bíblia, na revelação maior de Deus, a gente tem uma vida feliz, né? Uma vida próspera, uma vida boa, que é o que todo mundo quer, né? E não me parece tão difícil assim honrar o pai. Talvez alguém possa apontar para mim e dizer, mas eu sei que você tem um pai excelente, né? E quem está pensando isso, está pensando certinho. É isso aí mesmo. Eu tenho um pai, meu pai brincava com a gente de bola de gude, de soltar pipa, e trabalhava, assim, a escala dele não era menos de 12 horas por dia, né? E sempre tinha tempo para a gente. Então, sim, meu pai foi um pai excelente, mas não é por isso que eu estou dizendo isso, né? Eu sei que honrar os pais, porque a Bíblia diz para fazer, trará benefícios para mim. E honrar implica em atitudes práticas, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com sentimentalismo, com emocionalismo. Com amor, né? Eu faço porque eu amo, né? É prático. O amor é prático, né? É tanto que quando... A maioria das Bíblias, né, trazem, quando vai descrever o amor, está lá a caridade, que é o amor em ação. O amor é caridoso, né? Esse caridoso aí não é de filantropia, mas sim de ação. A filantropia em si é uma ação. Então, eu amo porque eu amo. Eu não amo porque eu tenho segundas intenções, ou porque merece ou não merece. Então, o amor de um filho para o pai é um amor de filho mesmo. Eu amo porque ele é meu pai. E hoje, essa desconstrução da figura do pai, diz assim, ó, pai não é quem gera, pai é quem cria. A gente percebe esse argumento, né, essa ideologia que eles tentam aplicar, desmerecendo. Ah, fulano de tal não fez o papel de pai na minha vida. Mas eu, quanto filho, faço o papel de filho. Entendeu? Então, assim, há uma desconstrução muito grande da figura do pai. A ponto de chegar a níveis de dizer que uma pessoa do sexo oposto pode fazer o papel de pai. O papel do pai não é só um papel, é uma figura. É uma figura. É uma figura masculina. Porque aqui não pede para honrar seu pai, pede para honrar a mãe também. Então, a figura patriarcal, ele é muito importante para uma sociedade. Para uma estrutura de sociedade. A figura do pai, em todos os aspectos. E, infelizmente, a gente vê uma distorção muito grande nos dias de hoje, nesse sentido. Qual a importância do papel do pai nessa família que estão tentando destruir? E o que esse pai de família tem que fazer nessa batalha para não perder a sua casa, para não perder a sua família? Eu falava no bloco anterior que eu perdi meu pai paterno, falando da mesma forma que você falou, pai tem que ser paterno. Eu perdi essa figura paterna com 12 anos. Boa ou ruim que ela foi, como eu bem disse, no seu caso você enaltecia e eu posso, pelo pouco que eu sei do seu pai, eu sei que o seu pai é um bom pai, no meu caso, nem tão bom ele era, mas era o pai que eu tinha e é o pai que eu tenho na minha mente quanto filho aqui na Terra. E eu disse que eu conheci o Evangelho na minha juventude, entre 15 e 16 anos, e eu conheci um outro pai, o Pai Celestial, o Pai Eterno. E é interessante que a palavra de Deus diz em Isaías, Isaías falando novamente, o profeta messiânico é em Isaías, ele vai dizer, no capítulo 9, versículo 6, que ele é pai eterno e príncipe da paz. Então, quando eu vejo essa figura de um Deus que ele nos deu um filho, um menino, um menino se nos deu e um filho, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então, o pai eterno, ele teve a coragem de dar o seu filho para a humanidade. Eu, quanto pai, eu confesso a vocês que eu jamais seria coragem de doar o meu filho para ninguém, para a salvação de ninguém. Isso aí é uma sinceridade do meu coração. Principalmente, por uma humanidade decaída. E esta humanidade decaída, ela tenta distorcer a figura do pai. Eu, a minha mãe, a partir dos meus 12 anos, ela fez papel de pai e mãe. Eu compreendo uma viúva criando, no meu caso, cinco filhos. E ela abraçou isso e nos criou por um grande período. Eu saí da minha casa, eu tinha 19 anos. Então, por sete anos, eu fiquei com a minha mãe e ela tendo aquela figura de pai na minha mente. Nesse sentido, agora, as pessoas quererem atribuir a uma mulher que faz o papel de homem, uma figura paterna, isso, a própria psicologia vai mostrar que isso é impossível. Não tem como a criança, ela trabalhar na sua mente que duas mulheres, uma delas, pode fazer a figura ou o papel do pai. Porque o papel do pai vai muito além de ações, mas é um estereótico, sim, claro que é um estereótico, de uma pessoa que vai ser um exemplo para você. Seja um exemplo bom ou ruim. E a gente precisa compreender isso. E o que eles querem nessa desconstrução é dizer que uma mãe pode ser pai. Ou seja, aquela mãe que decidiu por os meios que hoje a ciência atribui ser uma mãe que vai fazer o papel de filho, o papel de pai e mãe para aquela criança, para aquele filho. E nesse sentido a gente percebe que não é saudável. E o que a gente tem percebido aí é que isso não tem funcionado. Tem causado grandes transtornos psicológicos na vida de muitas crianças, principalmente nesse período dessa geração fluida, dessa ideia que as coisas são relativas e trazido muito prejuízo nesse sentido. Tem uma matéria que eu li recentemente e eu lembrei dela, eu estava procurando aqui umas situações que ocorreram recentemente no cenário político nosso e uma procuradora geral, uma procuradora da república ela foi, eu não vou falar o nome aqui porque é uma procuradora, ela disse um dia desse, procuradora federal, ela disse não se pode aceitar essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder absoluto sobre a criança. E ela disse coisas sobre a família que expressam muito bem essa ideia de desconstrução de que você está falando, um ideal que vem de um neomarxismo, Marx era bem a ver sua família, mas os seus sucessores eram mais ferrenhos ainda na sua luta contra a família e chegaram a dizer que a família é uma estrutura social opressora na qual o homem representa o papel de propriedade quer da sua mulher quer da sua prole. Então o homem é um opressor, o pai é a figura mais opressora que pode existir. Então é pregado ódio ao patriarcado, uma abolição do patriarcado e esse discurso é massivamente proclamado a todos os cantos e você praticamente não consegue mais assistir noticiário nenhum, assistir aula nenhuma na faculdade, seja lá onde for, sem ser bombardeado por esses ideais que pregam essa destruição do patriarcado da família porque esse é um sistema opressor que segundo Marilene Chaui é uma filósofa brasileira. Essa é o Nietzsche do feminismo, tem os filósofos e tem essa mulher que ela é o Nietzsche do movimento feminista. E no meio acadêmico ela é intocável, ela é irrepreensível, não dá pra falar mal dela porque senão você tem problemas. e assim um artigo seu precisa ter uma citação dela pra ser um bom artigo, mais ou menos assim o que acontece no meio acadêmico hoje. Ela disse numa palestra um dia desse que essa família que a gente conhece hoje, esse sistema familiar não tem nem 100 anos. Isso é coisa da burguesia que foi inventada um dia desse. Ela não conheceu o judaísmo. Ela não conhece a história do judaísmo. Eles têm essa coisa de jogar informações sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento histórico. E assim, por causa do status que tem, por causa de uma intelectualidade que é proclamada também aos quatro ventos, acabam dizendo bobagens desse tipo e assim, não são contestados. essa gente não é contestada, não pode, porque quem é louco de contestar Marilene Chaui? Então, esse é o discurso. O patriarcado é opressor, é mal, a gente precisa abolir, a gente precisa destruir. E os meios para isso, a gente não tem obrigação, isso está no manifesto comunista, a gente não tem obrigação de explicar nossos métodos, a gente usa os meios que forem necessários para abolir esses opressores. Então, a pregação é o uso de violência até, e assim, a gente não pode, como pais que somos, ficar calados, a gente precisa ter cuidado. Nós estamos falando aí do meio educacional, há muito tempo já se mudou, hoje não é reunião ou encontro de pais, mas é reunião de responsáveis, já tirando essa figura paterna, seja da mãe ou do pai, propriamente dito, já é reunião de responsáveis, por quê? Porque existe outros níveis, outros tipos de família que não podem se sentir constrangidas em relação à grande maioria, porque eu vou repetir, eu entendo que o Estado é laico, mas se a grande maioria desse Estado, 86%, é cristão, qual a figura que vai sobressair? E está alguém aqui que realmente sempre foi a favor de defender as minorias, eu sempre apregoei o respeito, mas agora querer implantar e desconstruir o que a maioria acredita, isso eu estou falando a nível de sociedade, eu não estou falando a nível de religião ou a nível de bíblia, não, estou falando a nível de sociedade, o que a sociedade entende por família é um pai, uma mãe e filhos, então assim, aí a partir do momento que uma minoria quer legitimar e subtrair esse direito que a grande maioria tem, é que aí que entra o grande problema e é o que você falou, a comuna, a comunista, ela traz essas ideias, a ponto, isso eu falo aqui a nível da cidade de Caratinga, de mães receberem quando vão fazer a matrícula da criança, isso eu falo de criança do ensino fundamental, perguntando se a criança se identifica como, perguntaram para uma mãe de uma menina de 11 anos, menina de 11 anos, se a filha dela identificava como homem ou se identificava como mulher, o que a filha dela se identificava, peraí, quem identifica, não é mais a biologia ou o próprio pai e a mãe, que nasceu menina e para o pai é menino e para a mãe é menina, aí entra essa questão de ideologia de gênero, entra essa questão hoje da paternidade é única, por exemplo, você vê lá, aí está só o nome da mãe, porque a mãe quis assim, ou está só o nome do pai, porque ele adotou e ele é meu filho, então assim, retira todas coisas milenares que é a questão patriarcal e eles querem desfazer aí, aí sim, e essa ideia, esse trabalho vem de 100 anos, a desconstrução patriarcal, ela vem aí muito recente, com muita força, mas ela é recente. A gente já citou algumas passagens bíblicas aqui, mas assim, essa questão que foi levantada é muito atual e muito preocupante, porque você pensa, Caratinga é uma cidade majoritariamente cristã, assim, a grande maioria dos caratinguenses ou se declara espírita ou se declara católico ou se declara evangélico, então a maioria é esmagadora cristã, e assim, a desculpa que essa gente que é minoria, assim, que está tentando impor suas ideias à grande maioria, a desculpa que eles usam é que, porque alguns países já aconteceu, já está acontecendo, vamos abolir dia das mães, dia dos pais, isso é coisa só do comércio, coisa que a gente iniciou dizendo aqui, a gente sabe disso, né, mas aí eles vão além e vão dizer, não, por que que tem que abolir? além de ser só comercial, é, tem origem religiosa, o Estado sendo laico não pode aceitar esse tipo de coisa, né, porque na maioria dos países onde se comemora dia dos pais, né, ou é uma homenagem a São José ou é uma homenagem a São Joaquim, ou é o pai ou é o avô de Jesus na tradição, né, então, é um evento religioso, comemorar a paternidade é coisa de religioso, então, a gente tem que abolir, a gente não precisa aceitar, não deve aceitar, e esse discurso tem colado em alguns lugares tradicionalmente cristãos, em alguns países majoritariamente cristãos, né, a democracia não é o governo da maioria, né, como é que essa pequena parcela de pessoas querem impor essas ideias à grande maioria e às vezes isso está colando, é porque a maioria tem se calado ou tem se confundido no discurso, não tem conhecido o Deus que lhe segue. Politicamente falando, o brasileiro, ele não vota por ideologia, ele vota por pessoa, se tem na tradição política brasileira que vai aparecer o salvador da pátria e às vezes por alguém ser carismático ou até mesmo idolatrado, aí a pessoa vota em determinada pessoa, mas não vê o que está por trás daquela pessoa, qual a ideologia daquele partido, qual a ideologia daquela pessoa, o que aquela pessoa prega, o que aquela pessoa defende, quem são as pessoas que irão acompanhar o seu governo, qual a ideia que esse governo tem, então eles não pensam assim, eles pensam não, apareceu o salvador da pátria, fulano de tal, e infelizmente cai nesse laço aí, mas voltando aqui para a questão do dia dos pais, eu acho lindo quando no provérbios 20 e 20, o sábio diz assim, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão, eu, meu pai, ele morreu com 50 anos, eu tinha 12, e por graça e misericórdia de Deus, ele encontrou Jesus num leito de hospital, ele ficou internado por quase três meses com cirrose, devido a uma vida pregressa dos nove até os 49 anos aí, de bebida, de uma vida voltada à boemia, mas ele teve uma conversão no hospital e me chamou, não só eu, mas como meus irmãos para pedir perdão, e imagina se eu amaldiçoasse o meu pai, falando, não vou te perdoar, mas eu ainda com a mentalidade de criança, mas alguém que entendia isso, e eu perdoei meu pai. A questão de honrar, honrar o pai, independente de que tipo de pai seja, é disso que a gente está falando, a figura paterna é alguém investido de uma autoridade, uma autoridade para quê? Ele precisa dessa autoridade que Deus deu para ele para guiar os filhos, para ensinar os filhos, para levar os filhos para outros patamares na vida, e assim, independente de como esse pai fez isso, o filho que honra essa figura de autoridade, isso vale para as outras autoridades também, mas com relação ao pai há uma promessa, aquele que honra o pai, ele tem a vida prolongada, independente de como esse pai seja, qual seja o seu caráter, a sua conduta moral, então isso é muito inspirador, a verdade da escritura é observável, você pode ver como é a vida de pessoas que honram seus pais e pode ver como é o oposto. O grande problema hoje dessa geração, porque está acontecendo o inverso, o ciclo normal da vida seria o que? Os filhos sepultarem os seus pais, mas o que a gente tem acompanhado de pais tendo que sepultar os filhos é uma coisa que foge a regra principalmente no nosso país, e muitos jovens que têm perdido a vida muito breve, muito cedo, porque a gente vai fazer uma análise um dos mais violentos do mundo não honraram pai e mãe, não aceitaram os conselhos dos pais, a raiz do problema está isso, porque se um filho não consegue honrar pai e mãe, ele não respeita ninguém, ele não honra ninguém, a maior autoridade que um filho tem é o pai e a mãe, se ele não consegue ver isso num pai e uma mãe, muito menos numa autoridade policial, numa autoridade jurídica, numa autoridade delegada ou dada para alguém, ele não vai conseguir perceber isso, e é isso que nós vemos, eu vi uma cena tão assustadora, um adolescente falando, isso viralizou, e de repente ele vira, dá um soco na cara do policial algemado, completando agora a lei Maria da Penha está completando 17 anos, uma lei que surgiu, por quê? por causa dessa questão, dessa violência, e a gente não está aqui para dizer que todo pai é bom, mas não está aqui também para dizer que a grande maioria dos pais são bons, e que independente do pai que você tem, a Bíblia ordena você honrá-lo, então nós devemos honrar, isso é um princípio bíblico, porém, quando a gente vê Jesus falando do pai celestial, Lucas 11, capítulo 11 ao 13, ele diz assim, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir, olha que coisa maravilhosa, Deus dando a sua essência para o ser humano, o pai dando a sua essência para o ser humano, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, e nós temos o Espírito Santo, o pai nos deu o Espírito Santo, ele deu a sua essência para estar em nós, então quando nós conhecemos a verdade e somos transformados pelo poder do Evangelho, nós temos a essência do pai, nós somos parecidos com o pai, ou se você realmente tem o Espírito Santo, você deveria ser parecido com o pai, isso é maravilhoso. Isso, nós precisamos terminar, mas eu gostaria de falar aos pais que nos ouvem, quem sabe você nem assimilou muita coisa do que a gente está falando aqui por causa do terror que esse nome causa, quando alguém fala pai, você já sente medo, terror, há pessoas assim, para você eu quero dizer que o Salmo 127 é uma passagem que diz isso, os filhos são herança do Senhor, você foi um presente para o seu pai, se seu pai não soube lidar com esse presente, não é culpa sua, libere o perdão e honre o seu pai se você ainda o tem, agora se você é um pai que está nos ouvindo, quem sabe você não está curtindo a paternidade como deveria, os filhos são herança do Senhor, tradições católicas, algumas bíblias, isso vai estar lá no Salmo 128, aí para você eu digo a mesma passagem, o mesmo versículo, herança, é um presente que Deus te deu, usufrua com sabedoria desse presente, e eu vou terminar não lendo a escritura como a gente sempre faz, porque eu já citei, mas lendo um poema de Mário Quintana O Tempo A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê já são seis horas Quando se vê já é sexta-feira Quando se vê já é Natal Quando se vê já terminou o ano Quando se vê perdemos o amor da nossa vida Quando se vê passaram cinquenta anos Agora é tarde demais para ser reprovado Se me fosse dado um dia a outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo Isso pode ser o seu filho E tem mais Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz A única falta que terá será desse tempo que infelizmente nunca mais voltará O tempo é outro presente precioso de Deus É preciso desfrutá-lo com sabedoria Você tem pessoas que são presentes de Deus aí do seu lado e você tem oportunidades diárias de viver o melhor de Deus ao lado dessas pessoas amando cuidando protegendo fazendo o seu papel que você tenha um excelente dia dos pais e que o Pai Celestial te cubra cada vez mais com a sua graça e com a sua paz e a sua alegria Até o próximo encontro Tchau